As famosas Betis que trouxeram muitas preocupações com dívidas e vícios e estão impactando o orçamento das famílias brasileiras e a economia do país. E você vai entender sobre esse assunto agora no quadro Na Ponta do Lápis. Nosso guru para assuntos econômicos já está na área, Otacílio Moreira. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Bom dia, Thales. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Câmera Mais. Vamos falar, professor. Vamos falar. Isso está repercutindo bastante. Cada vez mais a gente vê. Hoje a gente já teve, por exemplo, operações da Polícia Federal procurando pessoas ligadas a essa questão desses jogos de azar. E como é que isso tem impactado na questão da economia local e da economia nacional? De uma forma geral, tem afetado bastante. Então, só para termos uma ideia, o Brasil mais do que dobrou o número de apostadores e, principalmente, esse tipo de aposta aí, os dados que a gente vai falar aqui, principalmente, é só das bets. A gente também está falando de tigrinho e outras situações aí legais, apostas ilegais que correm no Brasil. As bets são as apostas esportivas? Exato. São as apostas online no setor esportivo. Então, o Brasil, só de janeiro a julho desse ano, já teve 25 milhões de pessoas que fizeram algum tipo de aposta nessas plataformas online. Só para termos uma ideia, Thales, no mercado de capitais nós temos pouco mais de 4 milhões investindo na Bolsa de Valores. E esse número até reduziu, que a gente tem entendido aí o quê? Que as pessoas estão um pouco que saindo dos investimentos, não só no mercado de capitais, mas também em bancos, para fazerem apostas online. Isso é muito ruim para a economia, porque o retorno é quase invisível. A gente não consegue enxergar. Mas a tendência é fecharmos esse ano com 25 milhões, são quase 25 bilhões de apostas, só nos últimos 12 meses. Quase 25 bilhões de reais em apostas, o que dá um número expressivo. E o que chama muita atenção é que não são pessoas de alta renda. Quase 80% são das classes C, D e E. E esse ano, por exemplo, 49% são pessoas novas, sequer conhecem de futebol, de esporte, de nada, né? Então, e aí os dados que preocupam, né? 23%, isso é uma pesquisa da PwC, 23% das pessoas que fazem essa aposta aí, essas apostas online, por exemplo, já está reduzindo suas compras no mercado, né? 19%, não, desculpa, 23% já está deixando de comprar roupa, 19% está reduzindo suas compras no mercado e 14% já está reduzindo aí também a compra com produto de higiene pessoal e com produto de beleza, né? Então, já tem impactado. Isso é um impacto muito forte no varejo brasileiro, né? Dessas categorias aí. E aí, 80% dessas pessoas, já são dados da Serasa, né? 86% estão endividadas e 64% negativadas, dessas pessoas que fazem aposta, né? Então, você imagina, né? O Brasil hoje tem 40 e poucos milhões de pessoas negativadas. Em termos da população brasileira, daí algo em torno de 20 e pouco por cento, né? Mas quem faz, quem está na aposta está fazendo o quê? Esse número é o quê? 64%. Então, tem pessoas que estão apostando, de repente, até para tentar receber o dinheiro, que dificilmente vai acontecer, né? E eles tentarem resolver o seu problema do endividamento. E isso é muito ruim, né? Só para ter uma ideia, o Banco Central está encomendando uma pesquisa, já há uma portaria do Ministério da Fazenda, né? A maioria dessas apostas, para você ter ideia, é feito com cartão de crédito. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai ser proibido usar cartão de crédito para utilizar nessas apostas. A FebraBank é para agora, né? Porque, realmente, isso tem trazido bastante prejuízo. E outra, a FebraBank está solicitando do Banco Central que emita também uma ordem para que elas limitem ou até mesmo proíbam crédito para pessoas que estão endividadas e que fazem aposta. Então, ela vai pegar os dados desses apostadores e não permitirá, por exemplo, acesso ao crédito a essas pessoas, pois há um dinheiro que está indo pelo esgoto, né? Igual você falou, tem apostas que são sérias, né? E outra, quem está apostando ali, comprando aqui num negócio local, que é muito limitado, a gente vê a premiação, a gente vê tudo. Mas nessas apostas aí, acho que teve um ano aí que foi gasto em torno de 23 bilhões e as pessoas, o ganho que as pessoas tiveram foi de 200 milhões. Ou seja, olha o quanto que essas empresas estão lucrando, né? A gente sabe que muito delas são pautadas em golpes, como está ocorrendo toda essa operação, entre outros fatores negativos aí. Esses dados que eu falei foram só daquelas legais, não estou nem contando aqui com aquelas que são clandestinas, que são ilegais. Em relação a essas medidas, né? Que a FEBRABAN, por exemplo, que você colocou para a gente, essas medidas, elas vieram a partir daquela regulamentação em relação a apostas esportivas? Exatamente. Não só a partir das regulamentações, mas a partir de próprias pesquisas que elas estão fazendo, né? Tem pesquisa da XP Investimento, né? Que mostra que a população de baixa renda estava usando 20% do seu orçamento discricionário para essas apostas, né? Que, só para você ter ideia, até o ano passado, 0,9% do orçamento das pessoas iam para a aposta. Esse ano já chega a quase 2%. E está aumentando, aumentando cada vez mais, né? E eles estão cobrando medidas, né? A gente teve agora a Lei do Superendividamento, e que lá foi vetado questões sobre a questão de publicidade e propaganda. O que está atraindo muitas pessoas isso aí é o investimento, né? Só o ano passado, 3 bilhões e meios, né? Com investimento em publicidade, em propaganda, em marketing pesado, né? Esse ano, o nome do Campeonato Brasileiro é o nome de uma bet. Ou seja, uma coisa de maluco, né? O ano passado, essas bets patrocinavam poucos times. Esse ano, eles estão patrocinando o Campeonato Brasileiro. E quase, praticamente, quase todos os times, né? Então, é uma publicidade muito forte que tem levado essas pessoas, né? E aí, você imagina, né? São 24 milhões, quase 25, né? Bilhões, bilhões em apostas para o pessoal receber 200 milhões. Então, essas pessoas têm que se conscientizar que, realmente, né? A banca, quando a gente fala em jogo, né? A banca sempre ganha. Eles não vão ganhar, né? Ou, de repente, que tal pegar esse dinheiro e passar a investir, aplicar, colocar numa poupança? Ou até mesmo nas loterias tradicionais, nas apostas locais aqui, que tem mais confiabilidade. Porque o que a gente está vendo aí, além dessa operação, a gente já viu vários jogadores simulando situações para que um grupo de amigos ganhassem nessas apostas, né? E aí, tem vários jogadores sendo investigados. Em relação ainda à regulamentação que a gente comentou, tem algum benefício que trouxe essa regulamentação, além desse controle maior em relação à saúde das pessoas, à saúde econômica? Na verdade, o governo regulamentou, e aí é uma crítica que a gente tem que fazer ao governo federal, né? Quando ele regulamentou, ele visou o quê? A receita que isso pode trazer aos cofres públicos, mais de 15 bilhões, correto? Isso é normal, porque esse pessoal tem que devolver. Então, você imagina, né? Quase 15 bilhões por ano a expectativa de você. Então, ou seja, quem ganha com isso? É o governo e a banca. Lamentavelmente, quem está apostando aí tem ganhado muito pouco, tá certo? Mas, assim, e com a regulamentação tem aumentado mais ainda, tem aumentado mais ainda o gasto com isso aí. Então, na verdade... E aí, e outra, o governo também arrecada por quê? Porque tem um gasto muito elevado hoje. Nós já temos estado que está criando várias especializadas, várias na Justiça, no Tribunal de Justiça, só para investigar esses golpes. Então, é lógico, a regulamentação é bom para o governo, porque traz essa arrecadação, mas, e aí tem que gastar, né? Fazendo essa operação que a Polícia Federal e outras polícias estão fazendo na data de hoje, e vai fazer, vai acontecer, tá certo? Mas, assim, para a ponta final, a gente não tem visto nada. Você vai ter... Hoje, como você falou, para a saúde, não é só a saúde financeira, também saúde mental. Já tem casos de suicídio, já tem casos de pessoas perdendo alguns bens, inclusive sendo ameaçado, né? Em casos de situações ilegais aí, de apostas ilegais, pessoas perdendo seus veículos, sendo ameaçado de ter... Tomarem sua casa, né? De forma até violenta. Então, lamentavelmente, regulamentou-se, mas aí o governo vai ter que fazer, tem que pensar o que fazer. Por exemplo, né? O diretor do Banco Central, que possivelmente será o próximo presidente do Banco Central, deu uma palestra recentemente, também já está falando de um estudo, que, por exemplo, nós tivemos aí o Desenrola Brasil, né? Nós tivemos agora, por exemplo, uma política que está aumentando a renda do brasileiro, a renda do brasileiro está aumentando. Só que ele falou, olha, a gente não está vendo esse aumento da renda e essa limpeza no nome do brasileiro sendo revestida, assim, para o benefício, para o bem da economia. Por exemplo, saiu o PIB trimestral agora. O consumo das famílias permanece o mesmo. Então, o consumo das famílias pouco, vamos dizer assim, contribuiu para a economia. Então, significa o quê? Que eles já estão atrelando esse aumento da renda, né? E que o Brasil não está conseguindo reduzir o endividamento e a inadimplência por conta dessas pessoas, né? Estarem gastando esse dinheiro, principalmente em apostas, né? A expectativa é, se nada for feito aí, o brasileiro vai chegar a gastar aí algo em torno de 1% do PIB somente com apostas dessas BET. Estamos nem falando, lembrando, né? As apostas BET hoje é a terceira em termos de aposta. Perde somente para a loteria e para o jogo do bicho, né? Que é uma contravenção, né? Mas, realmente, é algo que preocupa, né? Que, lamentavelmente, vai trazer mais transtornos ainda para a economia brasileira e precisa ser investigado, né? Vamos supor, o PROCON vai fazer agora um feirão limpa-noite. Está fazendo em todo o Estado. Vai fazer agora, em outubro ou novembro, aqui em Porto Velho, novamente. Será que está consultando isso aí? Será que está investigando? Olha, eu vou consultar, eu vou pegar aí, por exemplo, desse pessoal que eu estou tentando limpar o nome, quem é que está gastando com essas apostas. Senão, a política não vai trazer efeito. Aí eu pego, limpo o nome, dou desconto, né? Perde a loja aqui que está vendendo um produto, mas não está recebendo integralmente. Perde várias empresas, bancos. E aí o cidadão está gastando dinheiro como, né? Em apostas. Então, eu acho que o PROCON, o próprio PROCON já tem que pensar nisso aí. E outras empresas, CDL, quando for querer ajudar alguém a limpar seu nome, fala, olha, meu amigo, consultamos aqui e você tem gastado muito com aposta. Então, vamos parar com isso, ou reduzir, pelo menos. Ninguém quer que pare, mas que as pessoas tenham controle, né? Então, assim, você pode apostar, mas o problema é que, como diz várias matérias, está virando um vício, né? Exato. E muitas pessoas estão gastando, né? Algum grupo de pessoas estão gastando até 20% do orçamento com esse tipo de aposta. Bom, está aí. São assuntos novos, não tão novos assim, porque acho que a gente já teve outras situações no passado, claro, com esse acesso, né? É aumentado muito. É que hoje o acesso está muito fácil, a propaganda, a publicidade está muito forte em relação às bets, em relação a esses jogos de aposta esportiva, mas acho que agora há de se esperar essas medidas, né? Sim. Governamentais, de proteção de crédito, de tudo mais, para que haja realmente algum impacto positivo em relação à sociedade também, às pessoas que estão viciadas nessa situação. professor Otacílio Moreira, nosso guru para assuntos econômicos, quem quiser saber mais, entrar em contato? 99206-1613, telefone e também WhatsApp. Maravilha! Esse foi o Na Ponta do Lápis de hoje. Aperte no inscreva-se e fique por dentro de tudo o que rola aqui no nosso canal. Tchau!